Então caiu por uma orientação do líder do governo que honestamente tem esse direito, comanda uma bancada que a maioria não se sentiu segura na votação, já tinha perdido uma votação, retirou. Ok, o mais importante é deixar claro que o que já foi votado está garantido. Isso não volta atrás. Não adianta querer mudar isso porque é regimental. O que nós votamos e o que nós ganhamos está garantido. A sessão, quando recomeçar, recomeça de onde parou. Não volta para o que já foi votado. E isso tem que ficar claro. Será votado apenas, serão votados os destaques que não foram votados ainda. Só para deixar isso claro. Tenho certeza, tenho certeza de que o governador vai vetar essa emenda. Vai vetar essa emenda. E aí cabe aos educadores triplicar o número de educadores hoje da Assembleia Legislativa para a gente fazer uma grande manifestação na Assembleia, de preferência, deputado, cercando a Assembleia Legislativa e dizendo que é a vontade da maioria da sociedade. Porque o governo pode ter maioria aqui dentro, mas não tem maioria nesse ponto do que diz respeito à sociedade. Não tem maioria no conjunto dos professores. Então é muito importante que os professores fiquem atentos. Nos cabe também avisar e dizer, quando o veto for dado e vier ao plenário, vamos derrubar esse veto. Essa votação de hoje é uma resposta à arrogância do secretário de Educação do Rio de Janeiro. É uma resposta à arrogância desse secretário. Muito rapidamente, eu ontem no Colégio de Líderes propus fazer um acordo sobre essa emenda, dizendo que o ideal era que cada professor tivesse uma escola. E ele disse para mim que era impossível. Eu expliquei as razões pedagógicas disso. Boa parte da base do governo concordou e os líderes que estavam lá sabem que estou falando a verdade. E eu propus, naquela reunião de ontem, eu propus que a gente fizesse um acordo de duas escolas. Falei, então a gente muda a emenda e a gente coloca para duas escolas e aprova. O secretário me respondeu da seguinte maneira. Vou fazer isso a longo prazo. Aí eu falei, qual é o longo prazo, secretário? E ele me respondeu, em 2023. Foi arrogante. E a resposta a essa arrogância veio hoje. Não será em 2023, será agora porque foi a vontade da maioria. Obrigado, presidente.